E aí, qual foi a sua resposta? A frase está correta quanto a concordância verbal e nominal é? Letra B de Brasil, é a nossa resposta Desenvolvem-se atualmente projetos de produção de diesel A ser obtido a partir do caldo da cana Que não contém enxofre, como o mineral Quanto a concordância verbal e nominal está corretíssima Letra B de bola Quer ver? Atualmente é um adjunto de verbial temporal Curto, deslocado, mas não precisa de pontuação Mas adjunto de verbial é um termo acessório da oração E todo termo acessório pode ser retirado da oração Sem implicar sentido e correção Então tire aí o atualmente Leia Desenvolvem-se projetos de produção Opa! Projetos de produção são desenvolvidos Logo, projeto de produção é o sujeito para a forma verbal desenvolver E projetos é o núcleo do sujeito Não é de produção porque de produção está preposicionado E o verbo concorda com o núcleo do sujeito E o núcleo do sujeito não estará preposicionado Logo, projetos de produção são desenvolvidos Mas Joaquim, isso é um sujeito o que? Projeto de produção É um sujeito apassivado É um sujeito que sofre ação Que recebe ação O nome já diz passivo Não é ativo É passivo Ele recebe ação praticada por alguém Que é esse si? Justamente um APA Um pronome apassivador Ou partícula apassivadora Porque eu tenho um sujeito apassivado Que é projeto de produção Tendo o seu núcleo No plural Projetos Logo, você pode inverter a frase Projetos de produção são desenvolvidos O que é que são desenvolvidos? Projetos de produção de diesel Ok Corretíssimo a frase Viu? Que não implicou em sentido Quando eu tirei o termo acessório O adjunto de verbial temporal Atualmente? Pois A ser obtido É A partir do caldo O diesel Que será obtido A partir do caldo da cana Que não contém enxofre como mineral O que é que não contém enxofre como mineral? Claro O caldo da cana Você percebeu que há uma vírgula depois de cana E uma vírgula depois de enxofre? Sabe o que é isso aí? Que não contém enxofre É porque está isolando Uma oração subordinada A adjetiva explicativa Iniciada pelo pronome relativo Que Pois é Esse que é um pronome relativo O qual O qual não contém enxofre E está isolado Por pontuação Porque a regra é clara Arnaldo César Coelho Toda oração subordinada Deslocada Ou intercalada Ela fica isolada Obrigatoriamente Por pontuação Logo Que não contém enxofre É uma oração Subordinada A adjetiva Explicativa E está entre pontuação Porque está deslocada Gostou? Olha a letra A de amor Deverá ser Utilizado Como metas A ser atingidas Pelo setor Os investimentos Em infraestrutura Para facilitar O escoamento Da produção De grãos Qual o erro Joaquim? Bem Você percebeu Que tem uma expressão Isolada Por pontuação Como metas A ser atingidas Pelo setor Isso É uma Adjunto Adverbial Comparativa Como metas A ser atingidas É Comparativa Então tá Isso é um termo Acessório Tire o termo Acessório Tire Leia Deverá ser Utilizado Os investimentos Em infraestrutura Para facilitar O escoamento Da produção De grãos Percebeu? Agora veja Deverá ser Utilizado Os investimentos Então é o sujeito E o núcleo Do sujeito É Investimentos E tá no plural O verbo Concorda Com o núcleo Do sujeito Logo O correto Seria Presta atenção Deverão Ser Utilizados Os investimentos Em infraestrutura Esse é o erro Não é deverá É deverão Ser utilizados Esse foi o grande erro Uma Uma brincadeira legal Outra Dissões subordinadas Percebeu aí? Para facilitar O escoamento Da produção De grãos É Para É preposição E ele está iniciando Que tipo de oração? Esse para Ele está iniciando Uma oração Subordinada Adverbial Temporal Uma oração Subordinada Adverbial Temporal Perdão Perdão Oração Subordinada Adverbial Finalística Eu disse temporal Perdão Finalística De finalidade Para que? Para qual finalidade? Para facilitar o escoamento Quer mais uma dica? Mais uma sete? Toda vez que Toda vez que Após a preposição Para Vier um verbo No infinitivo O que é um verbo No infinitivo? A R É R E R Toda vez que Vier a preposição Para E logo em seguida Vier um verbo No infinitivo Você já matou A questão Essa preposição Para Estará Iniciando Uma oração Subordinada Adverbial Finalística Ou de Finalidade Ok? Isso é apenas Um paliativo Do que o curso Do Português do Zero Tem para oferecer A você Se ainda não se inscreveu Para fazer parte Dessa turma De Português de Redação Que se inicia Agora Dia sete de julho Ainda dá tempo Corra Chame o professor No privado Para obter Mais informações Sobre o nosso curso Uma ótima semana Para você E bons estudos